Saúde e paz amados e amadas de Deus. A palavra de Deus, pensando nossa tarefa diária de a proclamar a todos e em todos os lugares, nos mostra o carinho cuidadoso de Deus para conosco e nos desperta para nosso sentido profundo e mais importante de filiação. Somos filhos e filhas de Deus. Abramos o coração, inspirados pela amorosa atitude de nossa amada Mãe Maria, exemplar na sua escuta e obediência à palavra de Deus, iluminando-nos para celebrar amanhã o Dia Mundial do Doente, lembrados de que a doença faz parte de nossa experiência humana, a ser enfrentada com confiança em Deus e por cuidados indispensáveis. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e lhe pediram que lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, o que quer dizer? Abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Amado irmão, amada irmã, trouxeram então o homem surdo que falava com dificuldade e lhe pediram que Jesus impusesse a mão. Vejamos o movimento realizado. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou dizendo, Éfata, o que quer dizer? Abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Impressionados os que viram, diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Por que o Senhor realizou este milagre? O comentário sobre a carta aos efésios de São João Crisóstolo nos interpela. O Senhor quis ser por nós louvado e glorificado para que seja mais ardente nosso amor por Ele. não quer de nós serviço, glória ou nada mais, mas só a nossa salvação. E tudo faz para isso. Quem louva e admira a graça que lhe foi concedida será mais solícito e dedicado. O Senhor agiu como alguém que de repente restituísse a beleza e a juventude a uma vítima da lepra, da peste ou de qualquer outra doença ou decrepitude e reduzida à miséria e à fome. Tornando-se a mais bela entre todas, a sua face resplandece, como se os raios do sol se escondessem no brilho fulgurante de seus olhos. Depois de tê-la feito voltar à flor da idade, reveste-a de púrpura, impondo-lhe o diadema e todos os emblemas da realeza. Foi assim, irmão e irmã, que o Senhor transformou nossa alma e tornou-a formosa, desejável e amável, a ponto de quererem contemplar os próprios anjos. Além de agradáveis a seus olhos, fez-nos objeto de seu desejo, que o rei se encante com a vossa beleza. Compreendamos a grandeza deste mistério de amor e dele sejamos testemunhas. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria para sempre conosco, permanecendo. Amém. Amém.